A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, agora já era Boa, GG Nossa Que fobo, chão Já era Cata tudo aí A CIDADE NO BRASIL 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 Meusel 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 Flipper to the ball mano Não pode acertar, né? É. Na hora que a gente acertar o trecho, tu vai, tu não derrubar. É, um tiroão, né? Pode ser, tu vai. Não, não, não. Fica de marrer. Não tem que trocar a chave, tu vai ter um nível. A cara me derrubar já é. Vai. A bronca. Aí é. Já deu, já deu, já deu. Tá, para aí, vamos no... Vamos no... Vamos no de branco. Não, vai... Não precisa derrubar, mas não precisa derrubar. Foca isso no de branco, porque é o cara, né? Vamos no de branco. Vamos no de branco. Olha ela. Vai lá, vai lá, não deixa você ver. Deixa ela chegar perto do lado. Vai, vai lá. Vamos no de branco. 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 O louco, não tinha a de frente lá. É, estamos lá, velho? Não. Não, não é eu. Vamos no de branco. O que é isso? O que é isso?